17 de outubro, quinta-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E hoje você acompanha as informações sobre um incêndio registrado em uma vegetação em trecho da MG 329. As chamas que começaram na vegetação ameaçavam uma área de escritório e maquinário de uma empresa, os bombeiros militares em ação. Tão logo viu essa situação, já montamos a linha de ataque e fizemos a proteção do local para evitar que houvesse regnição do fogo aqui nas redondezas do escritório. Decisão tomada e o Brasil não adotará o horário de verão neste ano de 2024, mas a medida pode ser revista no ano que vem. Nós temos a segurança energética segurada, é ao início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais iniciará um estudo da área para retirada de destroços após a queda de um helicóptero em ouro preto. Hoje tem cotação na Seasa de Caratinga, quinta de feira no Supercanal. O produto que teve queda hoje em relação ao começo passado foi o chuchu. O chuchu foi cotado na segunda-feira, R$ 70,00. Violência na cidade de Patinga. Um homem de 32 anos morreu e o seu primo de 24 anos ficou gravemente ferido. O local foi encontrado ali, foram encontrados 46 estojos de 9 milímetros. 23 barras de maconha e um vasto material para a produção de drogas apreendidos na zona rural de Rio Piracicaba. Mais uma vez, uma ação exitosa da Polícia Militar. Nós logamos o êxito lá na apreensão de 22 barras de maconha, vasta quantidade de cocaína, crack. Violência em Maniuaçu, no distrito de Vila Nova. Um homem de 27 anos foi baleado. Hoje a gente fala também sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma tatuadora foi condenada a indenizar uma cliente. Nessa homenagem, ela escreveria a palavra lembrança e no momento em que essa tatuagem foi feita, a palavra lembrança ficou sem a letra N, apresentando esse erro de grafia. E mais um convite especial. Sexta-feira acontece a 17ª Feira de Adoção de Cães em Caratinga. E você pode ser um exemplo de amor e proteção. Hoje também é dia de atualizar o placar no comentário esportivo de Rogério Silva. Treinar em casa tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. É o meu jeito de ser.